Pessoal, está havendo uma discussão nas redes sociais do porquê que os preços continuam alto, mesmo com bons índices econômicos, que a gente vê todo dia no noticiário. Inflação controlada, a bolsa subindo, o dólar baixando. Por que os preços continuam tão altos? Eu mesmo, aqui onde eu moro, fui no mercadinho essa semana, um pacote de arroz de 5 quilos estava a 30 reais, eu achei caro. Só que eu não sei se isso é um efeito também do que eu vou falar nesse vídeo, ou se é porque é um mercadinho de bairro. Porque geralmente em mercados de bairro eles aumentam mais o preço do que a pessoa não tem opção. Porque é um mercado grande, um atacadista fica muito mais longe para ir comprar. Então eu realmente não sei, mas realmente a impressão que dá é que tudo está muito caro ainda. Eu vou explicar para vocês primeiro a inflação. A inflação, pessoal, funciona assim, eles fazem uma média. O que é uma média? Vamos supor que você e os seus amigos, um exemplo hipotético, vocês pesem todos 80 quilos. Você pesa 80 quilos, seu amigo pesa 80 quilos, seu irmão pesa 80 quilos, etc. Então soma-se o peso de todos os seus amigos e divide-se para vocês saberem qual é a média. Como todos têm o mesmo peso, dividindo vai dar a mesma coisa, 80 quilos. Então na média, você e seus amigos pesam 80 quilos. Isso é uma média. Agora vamos supor que você arruma um amigo gordinho. Chega um gorducho lá que vira seu amigo, faz parte dessa turminha. Essa média já vai aumentar. Porque como aquele gordinho pesa 120, 130 quilos, então vai aumentar um pouquinho a média. Se somar o peso dele com todo mundo que tem 80 quilos e dividir, já vai dar mais de 80. Então na média, vocês e seus amigos pesariam uns 85 quilos, cada um, mesmo não pesando na realidade. A inflação é a mesma coisa. Eles pegam os valores dos produtos de vários setores da economia, eles somam tudo e fazem uma média. Então, por exemplo, roupa, alimento, produtos industriais, produtos agrícolas, etc. Eles somam tudo e fazem uma média. Então quando se diz que a inflação está controlada, a gente tem que ver o que está controlando a inflação. Porque às vezes o preço de uma coisa pode estar subindo e outra coisa pode estar com o preço baixando, que está fazendo a inflação ficar baixa, que é o que está acontecendo no Brasil. O que está fazendo a inflação ficar baixa no Brasil, que ela não está nem descendo, ela está só controlada, é o preço dos combustíveis. Depois que o governo do PT tirou aquele PPI dos combustíveis e não colocou o ICMS sobre o diesel, então o preço dos combustíveis está sempre em queda. Isso vem puxando a média da inflação para baixo, o que não quer dizer que todos os produtos vão ficar baratos. Não, o que está puxando essa inflação para baixo é o preço dos combustíveis. Agora, os preços dos alimentos ainda não estão caindo e de outros setores ainda não. Isso só não impacta na inflação porque tem algo que está puxando para baixo. É como se fosse o amigo gorducho dessa história que eu expliquei para vocês. Por isso que algumas coisas ainda estão caras. Segundo motivo que os preços ainda não estão caindo é o seguinte. Com a queda do diesel, e até porque o Haddad não colocou o ICMS no diesel como era antigamente, a tendência era do preço dos alimentos baixarem, porque boa parte dos alimentos no mercado chegam por caminhões. E caminhões são movidos a diesel. Mas por que não está acontecendo isso ainda? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu tenho uma loja que venda camisetas como essa que eu estou usando aqui. Eu tenho uma loja, loja de roupas. É um exemplo hipotético. Digamos que eu pague R$10,00 para o meu fornecedor por cada peça de camisa. R$10,00. Eu vou colocar um lucro em cima. O consumidor final. Eu vou vender a camisa a R$15,00. Isso é um exemplo hipotético. Eu paguei R$10,00 do meu fornecedor e vou vender a R$15,00. Só que eu não comprei só uma camisa. Porque se eu tenho uma loja, eu tenho que ter uma certa quantidade para vender para os meus consumidores. Então, eu comprei, sei lá, R$100,00 a R$10,00. R$100,00. Gastei aí R$1.000,00. R$100,00 a R$10,00. É isso mesmo. Não, não. Gastei R$10,00. Então, eu comprei 100 peças de camisa e vendo elas a R$15,00. Aí chega o meu fornecedor e fala assim para mim. Ronaldo, sabe aquelas camisas que você comprou sem peça? Então, teve uma queda no preço, cara. Porque baixou o dólar, o combustível, sei lá. Agora eu estou vendendo para os meus clientes a R$5,00 a camiseta, Ronaldo. Então, você pode baixar o preço aí. Eu comprei 100 peças a R$10,00. Eu vou baixar o preço, pessoal? Não. É malandragem minha? Ganância? Não. É porque eu paguei o preço velho, o preço mais caro. Se eu paguei R$10,00 cada camiseta, se eu baixar o preço dela, eu vou ter prejuízo. Eu não vou ter lucro algum. Não vai ter nem como eu pagar as contas da loja, nem como eu ter capital de giro. Porque se eu paguei a R$10,00, não tem como eu vender, por exemplo, a R$8,00 a camiseta que eu paguei R$10,00. Isso não existe. Em lugar nenhum do planeta, em nenhum comércio do mundo, você vai vender algo mais barato do que você comprou. Tem como manter um comércio assim? Eu comprar, por exemplo, uma camiseta a R$10,00 e vender a R$8,00? Não tem, pessoal. O comerciante tem que ter uma margem de lucro. Então, mesmo que o preço da camiseta tenha baixado, eu não posso baixar na minha loja ainda para o consumidor final, porque eu paguei o preço velho. Só depois que eu vender todas essas peças, ou a maioria delas, aí eu posso comprar novas peças por um preço mais barato, aí eu posso repassar para o consumidor mais barato. Mas enquanto eu tiver esse estoque, eu tenho que manter esse preço velho. É por isso que em alguns lugares as pessoas não estão montando ainda uma queda do preço. Porque todo mundo que tem um comércio, seja grande ou pequeno, a pessoa tem um estoque. Você não monta uma loja sem um estoque, uma padaria, um mercado, um posto de gasolina, tudo tem que ter um estoque. Então, quando você vai no posto de gasolina do seu bairro e você vê que a gasolina não baixou tanto quanto você achava que ela deveria ter baixado, é por causa disso. É porque aquele dono do posto de gasolina, quando ele comprou aquela gasolina que ele abasteceu os tanques, ele pagou o preço mais caro. Então, ele tem que esperar baixar aquilo ali primeiro, ele vender o máximo que ele puder, para depois pegar o preço mais barato e aí repassar para o cliente. Porque senão ele só tem prejuízo. Então, deflação, pessoal, é mais difícil do que a inflação numa economia. Porque para os preços subirem, é rapidinho. Por exemplo, digamos que esse exemplo hipotético da camiseta, esse meu fornecedor fala assim para mim, Ronaldo, a camiseta aumentou agora, tá? Agora eu estou vendendo a 15 reais para cada lojista. É claro que eu já poderia aumentar o meu preço, porque eu ia ter um lucro mesmo não tendo pagado aquele valor real. Agora, para baratear, é mais difícil. Então, essa é uma regra antiga do comércio. Para os preços subir, é muito mais fácil do que os preços cair. Porque mesmo que esteja havendo queda do dólar, queda dos combustíveis, a maioria do que nós estamos consumindo hoje, os fornecedores, eles compraram com estoque quando o preço ainda estava caro. Então, demora um pouco para ter essa queda de preço para o consumidor final de todos os produtos. Não quer dizer que a economia está ruim, tá, pessoal? Quer dizer só que vai demorar um pouco. Porque um cara, por exemplo, que comprou, sei lá, 100 mil litros de gasolina no posto de gasolina, ele não vai vender mais barato, só porque o preço agora está mais barato. Ele tem que esperar vender com o preço velho que ele pagou primeiro. É assim que funciona, infelizmente. E, para finalizar, eu estou vendo muita falsa equivalência. Tem gente comparando o governo Lula com o Bolsonaro, sendo que o Lula está só há seis meses no governo. A gente só pode comparar o Lula com o Bolsonaro no mesmo período, porque o Lula não governou quatro anos ainda. Agora, se o Lula governar quatro anos e os índices forem iguais ou pior que o do Bolsonaro, aí sim, todo mundo pode criticar. Mas tem gente aí fazendo falsa equivalência, pegando os quatro anos do Bolsonaro e comparando com os seis meses do Lula. Aí não dá, né, pessoal? Vamos ter um pouco de irracionalidade, tá bom? Entenderam como é que funciona a política de preço? Gostou do vídeo? Dá um like no Lides, ajuda a aumentar o alcance, atividade, educação política. Ativa o sininho para ser notificado quando eu faço um vídeo novo, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.